Oiê, eu sou a Larissa Turini e esse é o meu canal, bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou contar o pesadelo do meu primeiro emprego aqui na Espanha. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Eu tô muito, muito feliz que esse canal tá crescendo cada vez mais e eu fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui. A razão principal pra eu ter, né, ideia de criar esse vídeo é que muito e muita, muita gente, sério, tá chovendo, chovendo, gente, lá no Instagram, pra você que não me segue, é esse daqui, arroba turinilarissa, e tem muita gente lá no Instagram falando que vai vir aqui pra Espanha, que já tem data pra vir, que, né, a pessoa quer vir com a cara e com a coragem, quer tentar o emprego que é fora da área, que acontece muito, né, ainda mais aqui na Espanha, que, gente, uma coisa muito importante a se dizer é que se você vem aqui pra Espanha e não vai estar legalizado, ou mesmo que você já venha legalizado, tem, né, seu top emprego no Brasil, tem uma formação muito legal, gente, muitas vezes isso não vale aqui, ou até você se recolocar na área que você quer trabalhar ou na área que você já trabalhava, isso leva um tempo e muito possivelmente você tenha que trabalhar em outras áreas, em áreas de beleza, em áreas de hosteleria, porque aqui a Espanha vive, né, principalmente do dinheiro que vem da hosteleria, então, gente, estejam com a mente aberta, mas além de estar com a mente aberta, tenham muita atenção, principalmente, para o que eu vou dizer pra vocês agora. O que aconteceu? Pra quem, né, já viu o vídeo de porquê que eu vim, né, porquê que eu saí do Brasil, o que eu vim fazer aqui, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, sabe que eu vim aqui pra trabalhar em um bar, onde uma amiga minha já trabalhava, e, né, como eu já tinha estudado espanhol, eu fiz três anos de espanhol no Brasil, e, nossa, isso foi na minha adolescência, de 16 pra 17, não, de 15 pra 17 anos, se não me engano, fiz três anos de espanhol, então, minha gente, eu peguei e vim pra cá, né, estudei e tal, beleza, e vim pra cá pra trabalhar nesse bar, né, porque não tinha nada a ver com o que eu fazia no Brasil, eu estava com a mente aberta, né, estava, assim, com zero expectativa, eu tinha planos pro futuro, mas, de momento, né, a expectativa era zero. Fui conversando com essa chefe, né, da minha amiga, que seria minha futura chefe, né, que foi o que aconteceu, e ela prometeu pra mim três coisas, preste bem atenção. Ela prometeu que ela iria fazer a minha documentação pra eu me legalizar, eu busquei saber e tinha como fazer, só que, né, gente, não tinha tanta informação naquela época, três anos atrás, como tem hoje. Ela prometeu me dar um salário de 500 euros, e também de pagar o meu aluguel, de pagar um apartamento pra eu morar aqui. Muita atenção a isso. Beleza, vim pra cá, cheguei, se não me engano, no dia 21 de novembro de 2018, cheguei, tipo, 11h30 da noite, e o ônibus parava bem em frente esse bar, né, que é o bar dessa mulher, que é equatoriana, não, que, né, tenha nada a ver com a nacionalidade dela, mas é um ponto importante a se ter em consideração. E aí, parei em frente ao bar dessa mulher, já conheci ela no primeiro dia, fui pra casa, no outro dia o bar abria sempre um pouco antes das seis, 15 pra seis, 10 pra seis, 20 pra seis, por aí, né, dependendo do humor da chefe, era o horário que abriu o bar. Mas era sempre essa hora, assim, bem cedinho, porque como tem muita gente por aqui que trabalha no campo, eles saem antes do sol nascer, vão pros bares, né, se reúnem, tomam seu café ali, sua copa, as coisinhas, né, um whisky, um... uma coisinha assim, e um licorzinho, e vão trabalhar, ainda mais no frio, que faz um frio do caramba, e eles falam que, né, essa bebida alcoólica é pra dar uma esquentada no corpo. Esquentada no corpo e outras coisas também, né, mas beleza. Aí, o que aconteceu, gente? Eu peguei, fui trabalhar, e eu não sabia o nome de absolutamente nada. A minha amiga falou, fique tranquila que eu vou te ensinar tudo o que você precisa, né, o nome de todas as coisas. Eu não sabia o nome de boteim, tércio, lata, bote, essas coisas. Eu não sabia de nada disso, nem o nome dos cafés, porque aqui tem um milhão de cafés diferentes, e, né, a gente tinha que saber o nome, tinha que saber fazer também. Aí, o que acontecia? A ideia, né, já começou com o primeiro probleminha. Por quê? Nesse local, tinha muitas câmeras, né, que é uma coisa, assim, um pouco estranha. Por quê? Eu ia conversando com essa minha chefe, né, por exemplo, a chefe, sei lá, Patrícia, né, vamos chamar ela de Patrícia. Ia conversando com a Patrícia, né, pelo Facebook, a gente vinha pra cá, e ela sempre, né, chorava pra caramba, falava que ela era uma pessoa imigrante, que tava aqui, tal, 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 que ela foi maltratada, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, coitada dela, né, gente? Coitada, ela vai me pagar um salário pouco, mas é porque ela não pode me pagar mais. Nossa, coitada, aconteceu tanta coisa com ela, né, ela falou que já passou tanta gente por esse lugar, e que as outras funcionárias ou roubavam ela, ou tratavam ela mal, e que não sei o que, que não sei o que. E ela era separada de um espanhol. Beleza. Passou, né? Passou, e aí tinha muita câmera. Ela tinha uma câmera na cozinha, tinha uma câmera na sala principal, né, que era no balcão, onde a pessoa entrava no bar, e tinha uma câmera numa sala VIP, que era onde ela servia o brunch, que é o almoço daqui, né, que não é nem café da manhã, e também não é almoço. É, assim, um meio termo, por assim dizer. E aí, gente, o que acontecia? A gente ia servir os cafés pra todo mundo, eu não sabia o nome de todos os cafés, e ela queria que assim que a pessoa abrisse a porta, eu já tivesse, né, servindo que a pessoa toma. E aqui, gente, eles têm um costume assim, todo dia, na mesma hora, eles tomam a mesma coisa. É muito, muito, muito difícil, pelo menos aqui na região onde eu moro, que eles troquem, que seja assim, tipo eu. Ai, quero provar uma coisa diferente, cada dia eu vou tomar uma coisa. Não. Todos os dias, na mesma hora, a mesma coisa. E ela queria que eu soubesse de cor, o que cada pessoa bebia, e que já servisse isso. Gente, eu não conseguia nem diferenciar uma pessoa da outra. Porque aqueles são muito parecidos, principalmente, as pessoas maiores de 50 anos. Se você falar, pessoa grisalha, meia careca aqui no meio, de óculos, você já tá descrevendo metade da população da cidade. Então, gente, é muito, muito, muito difícil. Eu, assim, de saber diferenciar uma pessoa da outra, muitas vezes eu colocava o café errado, era pra uma pessoa, e eu confundia, achava que era outra. E minha amiga ia fazendo exercício comigo. Ela falava pra essa pessoa, né, que tá de jaleco marrom, o que que ela bebe? Aí eu falava, bebe isso? Ela falava, não, de novo, o que que ela bebe? E aí a gente ia, né, eu ia tentando lembrar, porque a gente tinha um balcão enorme, e, né, esse bar ficava cheio, de um lado até o outro, cheio, cheio de gente, às seis e meia da manhã. Passava esse horário, né, ela queria preparar os almuerços pras pessoas, e nesse meio tempo, ela queria que a gente fizesse as comidas, né, os aperitivos quentes, porque aqui, se você pede uma bebida, né, o aperitivo, né, vai grátis. É uma porção pequenininha, geralmente é um pão com alguma coisa, ou alguma coisa com um pedaço de pão do lado, e isso vai grátis. E, né, em inverno, as pessoas queriam comer coisas quentes, então ela queria que a gente preparasse costela, fígado de galinha, que, né, que aqui se chama igadinha, com tomate. Ela queria que a gente preparasse magro, que até hoje eu não sei que carne que é no Brasil, se você souber, coloca aqui nos comentários. E a gente, obviamente, a gente veio pra ser garçonete, a gente não sabia cozinhar essas coisas. E ela queria que a gente soubesse, assim, de cor e salteado, cozinhar as coisas, porque, nossa, uma mulher que não sabe cozinhar, não encontra marido, não encontra isso, não encontra aquilo, uma mulher que não consegue cozinhar, que não sabe cozinhar, não sabe, gente, é coisa que a gente não faz no Brasil, né, costela sim, mas as demais coisas são coisas que a gente não faz no Brasil. Então, minha querida, exija menos de nós. E ela falava, pega uma sartén, e eu ficava assim, e pegava uma panela. Ela, não, uma sartén, uma sartén, uma sartén. Gente, eu comecei a ficar nervosa, e eu não sabia o que era uma sartén, porque, claro, eu estudei, gente, espanhol até os meus 17 anos. Eu cheguei aqui com 22, foi 5 anos, que eu não falei uma palavra de espanhol, que eu não falava com ninguém em espanhol. Então, gente, como que eu ia lembrar o nome de uma sartén, que é frigideira, um embudo, é funil, não sei o quê, e não sei o quê, e não sei quanto. Ela queria que a gente fizesse tudo, assim, no tempo recorde, desse conta de tudo, atendesse todo mundo, lembrasse de tudo, soubesse todos os preços, e ainda mais não passasse da medida. Por quê? Ela tinha uma medida muito louca, preste bem atenção. Se tinha uma garrafa como essa. Uma garrafa como essa. E ela queria, né, que a gente servisse um chupito, que é um shot, um negocinho daquele pequeno. Não é um bazinho, um bazinho não, um copinho pequeno de alguma coisa. Ela falava, o chupito dessa bebida é um dedo. Se fosse uma garrafa assim, de gorda, de grande, era um dedo também. Se fosse uma garrafa fina, igual um palito, era um dedo também. E se a gente passasse dessa medida, ela ia descontar do nosso salário. Tá bom pra você, o que mais? E ela marcava, gente, todas as garrafas tinham uma marquinha de canetinha, de que ela marcava que até aqui, né, até aqui, foi a conta do dia anterior. Aí, se você vender um chupito, tem que ser um dedinho a mais. Se passar um pouco, ela já descontava o nosso salário. Gente, eu ficava em choque, por quê? Eu tinha medo de fazer alguma coisa que ela não gostasse, e ela não querer fazer a minha documentação. só que, só depois disso, eu descobri que ela não poderia fazer a minha documentação. E quando eu descobri isso, sabe o que aconteceu? Ela tentou me casar com um senhor de 70 anos. Ela ficava me oferecendo pros clientes, pra eu casar com os clientes. Ficava oferecendo uma noite de inúpsias. Eu fiquei, gente, como assim? Essa mulher tá me prostituindo. Tá querendo me prostituir aqui no bar. e ela dizia que ia apagar, que ia apagar. Gente, eu duvido que se eu casasse com algum daqueles caras pra eu ter minha documentação, eu duvido que ela ia apagar um euro pra esses caras. Duvido, duvido, duvido. E ela me oferecia pra gente drogada, pra gente bêbada, pra gente que não tinha nada a ver. Ela só queria, tipo, tirar o peso de cima dela, né, da promessa que ela fez de fazer a minha documentação. Mas aí, eu já tinha passado dos 90 dias aqui, eu já estava super ilegal e eu não tinha como recuperar o emprego e tudo o que eu deixei no Brasil pra estar aqui. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações pra saber sempre que eu posto um vídeo novo. E, gente, ela prometeu pagar 500 euros por mês. Ela tentava descontar esses 500 euros de todas as maneiras possíveis. Eu gosto de roupa desse tom. Roupa escura ou roupa branca ou então roupa preta, cinza, azul, marinha. Eu gosto de roupa dessa cor. E eu só tinha roupa assim quando eu vim pra cá. Eu tinha um casaco vermelho, que foi o único casaco vermelho que eu trouxe, e já não tinha mais roupa colorida. E ela queria, né, que eu usasse roupa colorida. E eu, obviamente, não vou deixar de usar as roupas que eu gosto, porque ela quer. E ainda mais aqui, que não tem, assim, muita abrangência de lojas. É uma cidade super, mega pequena. H&M, Primark, Mango, Puey and Beer, essas coisas, não tem aqui. Então, o que acontecia? Ela tinha uma filha que vivia no Equador e outra filha que vivia em Valência. E Valência é uma cidade litorânea e uma cidade grande. Então, todas essas lojas tinha lá. Ela ia pra lá, passava um dia, né, passava um fim de semana, sei lá, voltava, e ela falava, olha, eu vou comprar uma coisa pra você, ligava. Vou comprar uma coisa pra você, e aí depois eu desconto do seu salário, tá bom? Eu falava, ah, roupa nova, tá bom, essas lojas são baratas mesmo. ela trazia as coisas e, tipo, se eram 37 euros, ela queria descontar 50. Se eram 50 euros, ela queria descontar 70. E aí, ela ia tentando, né, enganar a gente de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Só que aí, eu comecei a ficar esperta e comecei a guardar as etiquetas de todas as roupas que ela comprava. E quando ela vinha falar que era um valor maior, ela falava, essa etiqueta é dessa roupa, essa etiqueta é dessa roupa e essa etiqueta é dessa roupa. Por que você tá querendo me cobrar 50 se é 37? O valor que você tem que descontar de mim. E aí, ela foi sendo pegada no flagra, mas ela chorava, gente, ai meu Deus, que eu sou pobre. Tinha um Audi Q3 e um outro carro que também, assim, não era, não era um carrinho popular. Sabe, ela tinha um Audi, gente, ela tinha dois carros, essa mulher, uma casa própria, bar própria, ela não pagava lugar, ela não pagava nada. Ganhava, eu fiz as contas uma vez, todos os dias, assim, o dia mais fraco, ela tinha pelo menos 200 euros de caixa. Ou seja, essa mulher não era besta. Ela pagava 500 pra mim, ou seja, dois dias e meio de trabalho que ela tivesse ali, ela já pagava o meu salarinho de 500 euros e ela dizia que ela não poderia pagar um apartamento pra mim, que foi o que ela prometeu porque ela era uma pessoa pobre. Era uma mulher pobre que não tinha dinheiro pra nada. Gente, fala sério, né, fala sério. E aí, até, né, que um mês depois chegava o Natal. e um dia antes da véspera de Natal, dia 23 de dezembro, ela queria fazer um almoço especial pros clientes dela. E, né, tirando todos os aperitivos quentes que a gente tinha que fazer, ela queria que a gente ajudasse também nessa jantar de Natal. Um dos aperitivos que é esse igadigas, né, que é fígado de galinha, a gente, fígado pulmão, não sei agora mesmo, mas tipo, era uma coisa assim, muito nojenta. Ela queria que a gente colocasse na pia com um monte de vinagre, porque ela pegava assim as coisas quase podre pra fazer, com um monte de vinagre, um monte de sal e ficasse mexendo aqui naquele negócio até sair o cheiro de podre, até sair o cheiro de... Ai, gente, era um negócio assim, nojento. Se eu abrir a geladeira daquela mulher, era um monte de coisa estragada, tinha coisa estragada ali há meses, e ela fazia a gente servir as coisas estragadas há meses. Tinha um chocolate ali que tava ali fazia uns dois, três anos. Tipo, a validade do negócio já fazia uns dois, três anos. E ela falava pra não jogar fora, porque, né, chocolate não estraga. Gente, eu fiquei... Nossa, a gente sempre almoçava ali, né, porque se a gente entrava antes das seis, saia umas duas e pouco, dava já o horário de almoço. E como ela cozinhava bastante coisa, ela cozinhava muito bem, a gente almoçava lá. Meu, quando eu comecei a ver as porqueiras que essa mulher fazia, eu parei de almoçar naquele lugar. E ela perguntou pra minha amiga, nossa, por que que a Larissa deixou de almoçar aqui? Nossa, ela tá doente. Nossa, é isso? Nossa, ela vai ficar muito magra. Nossa, não sei o que, nossa, não sei quanto. Gente, nesse almoço de Natal, ela temperou coelho pra servir. E, tipo, temperou numas bacias, assim, muito nojentas, que tava ali jogada fazia muito tempo, tipo, cheia de pó, que ela deve ter só passado a mão, assim, com aquela alzinha enorme que ela tinha. Gente, olha, e aí ela tava cozinhando, né, cheguei lá, ela tava cozinhando, ela pegou da panela, tirou assim, né, pegou com a mão, né, com o dedo assim, com aquela alzinha enorme, uma pata de coelho e fez assim. Lambeu, gente, ela lambeu, o coelho colocou na panela de novo. Vocês têm noção disso? Tipo, pra experimentar o tempero dela, ela pegou e fez isso. Eu fiquei, gente do céu, as pessoas vão comer isso, vão pagar por isso, e nem sabe o que tá acontecendo. Meu pai amado. Chegou, né, você viu lá todo mundo, a gente assim, meu Deus do céu, todo mundo falando que tá maravilhoso, mal sabe o temperinho que ela colocou. Chegou no dia 24, a gente trabalhou, as nossas horas, se não me engano, era até folga da minha amiga e eu tinha trabalhado de manhã ou vice-versa, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Ela pegou e chamou a gente, tipo, 8h30, 9h da noite, minha amiga fazendo as comidas, né, porque a gente ia jantar, fazer a ceia de, de Natal, na casa de uma família de amigos nossos, que são espanhóis, e aí, ela pegou e falou, ah, eu preciso de ajuda de vocês, vem pra cá. Meu, é Natal, a noite, a gente tava se arrumando, minha amiga tava já arrumada, terminando de fazer a sobremesa que a gente ia levar, e eu estava me arrumando, tava secando meu cabelo, com secador, não tinha passado nem prancha, peguei e falei pra minha amiga, você termina as coisas de fazer, né, de fazer as coisas aí, e eu vou. Cheguei lá, um mando de bêbado, que eu atendi no Natal, que, né, uma pessoa pra estar no Natal, não estar com a família, estar em um barco, um monte de estranho, assim, enchendo caneco, gente, eu achei o ó do Borogadó, trabalhei ali, o tempo que eu, né, tinha que trabalhar, trabalhei, fui pra casa, tipo, onze e meia da noite, fiz uma prancha toda mal feita no meu cabelo, e nós fomos pra casa dessa família, né, fazer a ceia de Natal como pessoas decentes, gente, sério, assim, foi o Natal que eu fui, assim, mais corrida de toda a minha vida, que eu fui toda descabelada, que eu fui toda mal arrumada, que eu fui toda, assim, um caos, e, nossa, aquela mulher fazia uma pressão na nossa cabeça, uma pressão, de que, meu Deus, não, porque eles podem, é, podem deportar vocês, porque vocês estão sem documento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o meu medo, gente, é de que ela dissesse que a gente roubou alguma coisa naquele local, e chamasse a polícia, e a polícia deportasse a gente pro Brasil, porque a gente, naquela época, não tinha documento, meu, eu fiquei assim, num estado, num estado de verdade, passou o Natal, passou o ano novo, o que essa mulher fez? Viajou pro locador, falou que ia ficar ali 15 dias, ficou um mês e meio, a gente ficou trabalhando sem folgar um mês e meio, tipo, trabalhando todos os dias, uma de manhã, outra de tarde, uma de manhã, outra de tarde, uma de manhã, outra de tarde, abrindo o bar, antes das 6 horas da manhã, e fechando o bar, tipo, quase meia noite, todos os dias, e essa mulher, não teve a decência, de enviar o nosso salário, ela não mandou o nosso salário, não mandou, a gente que tava, né, levando a casa, porque nós vivíamos em 3, né, mas um salário de um era tanto, o salário do outro era tanto, a gente ia meio que equilibrando, e a gente, tipo, como que a gente vai pagar as contas agora, se essa mulher não vem pagar o nosso salário, diz que tá lá, tá lá, tá lá, tá tentando voltar, um monte de mentira, gente, ela cumpriu a passagem com um mês e meio de distância, entre a ida e a volta, tá lá, tá lá, tá lá, não chegava nunca, não chegava nunca, não chegava nunca, não chegava nunca, gente, o dia que essa mulher chegou, ela chegou, chorando as pitangas, falando que ela teve que dar dinheiro pra filha dela, é isso, pro neto dela, é aquilo, meu, não quero saber pra que você teve que dar dinheiro, minha querida, o meu salário você tem que pagar, o meu salário você tem que pagar, mas uma coisa foi boa, a gente descontou, a gente usou o dinheiro do caixa, que seria pra comprar coisas, a gente comprava coisas pra gente comer, a gente comprava tomate, a gente comprava isso, a gente comprava aquilo, e depois só deixava o chiquete lá, que ela que se virasse com o chiquete dela, a gente tava trabalhando igual um camelo, nossa, ela tava pagando o salário de uma pessoa, ela tava pagando duas pessoas, né, eu e minha amiga, pra trabalhar lá, e a mulher não tava nem aí, gente, essa mulher, e ainda teve a história que, eu peguei esse dedo aqui, eu cortei esse dedo de cima a baixo, no acidente doméstico, cortei o dedo de cima a baixo, e aí eu tive que levar pontos, eu tenho cicatriz até hoje, não sei se vai dar pra ver, dá pra ver um pouco da cicatriz, tem uma parte da cicatriz aqui, tenho cicatriz até hoje, e essa mulher queria que eu trabalhasse, com o dedo enfaixado, com o dedo aberto, ela queria que eu fosse trabalhar, dá pra acreditar um negócio desse? Ela queria que eu fosse trabalhar, com o dedo aberto de cima a baixo, com o ponto aqui, com o negócio tudo aberto, ela queria que eu fosse trabalhar, falava, vai não, mas tal pessoa, que trabalha no campo, quebrou o braço, e foi trabalhar com o braço quebrado mesmo, eu ficava assim, gente, minha querida, eu sou impossibilitada de trabalhar, como você quer que eu trabalhe com a mão esquerda, servindo as coisas assim, colocando aqui embaixo do braço, e abrindo a cerveja, eu falava, não, não dá, minha querida, não dá, não dá, não dá, não dá, só sei que eu consegui um trabalho em outro bar, que era um bar super decente, que não tinha nada a ver, um bar super fino, não tinha nada a ver com o lugar que eu trabalhava, e eu menti pra ela que eu ia pra Madrid, que eu ia morar em Madrid, que eu ia, que eu tinha conseguido um trabalho lá, comprei o meu, tudo história, tudo história, falei que eu ia fazer isso, gente, a nossa mulher falou assim, ai Larissa, vem aqui na cozinha, terminar de contar essa história, eu fiquei, minha querida, eu só esperei ela me pagar, todos os dias que ela tinha que me pagar, peguei e disse isso, ela falou, eu falei assim, minha querida, você acha que eu vou, falei, não, pensei, vou ir na cozinha pra você, do jeito que você é louca, você meter essa faca em mim, e o negócio ficar, eu ainda saí de ruim na história, ainda que sou imigrante legal, vou sair de ruim na história, gente, eu xpiai minha mula, eu não quis nunca mais entrar nesse bar, nunca mais, de verdade, nunca, nunca mais, porque essa mulher, ela era doida, ela fazia uma pressão psicológica com a gente, falando que iam deportar a gente, que isso, que aquilo, que ela ia descontar as coisas do nosso salário, e antes que venham dizer alguma coisa, o que acontece, gente, quando você, vem trabalhar aqui, você fala, ai, não poderia ter arrumado outro emprego, poderia, só que aqui, tem vigilância, e a vigilância é muito pesada, se eles pegam uma pessoa trabalhando sem contrato, ainda que esteja legal, né, que a pessoa tenha a documentação, essa pessoa, né, o dono do estabelecimento, pode levar uma multa de 3 mil euros, se eles pegam uma pessoa, trabalhando sem contrato, e ainda sem documentação, o estabelecimento, né, o dono do local, pode levar uma multa de até 10 mil euros, então, eles evitam, ao máximo, contratar pessoas, sem documentação, então, você que está pensando em vir com a cara e com a coragem, trabalhar na primeira coisa que acontecer, saiba que a primeira coisa que aparecer, né, que acontecer pra você, pode não ser a melhor coisa, pode não ser o melhor tratamento, e pode ser que essa pessoa, ao invés de te ajudar, complique a sua vida, não te pague, e você não tenha por onde recorrer, então, esteja muito atento, muito, muito atento, graças a Deus, eu tinha, assim, um teto, pelo menos, embaixo da minha cabeça, porque, de resto, gente, era tudo incerteza, insegurança, e estava na mão dessa mulher, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative as notificações, para saber, sempre que eu posto um vídeo novo, já somos mais de 700, inscritos nesse canal, e eu fico muito, muito feliz, gente, um beijo, e tchau, 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 tchau,